Música Abrindo, abrindo, abrindo Olha quem tá ansiosa pelo teu presente aqui do lado, tá vendo? Chega a estar batendo palma Gente, olha aí o presente que ela ganhou Uma cozinha, né? Ó, colheres, fogãozinho Qual é o nome disso aqui, neném? Cadeira 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 Nome disso aqui, panela Isso aqui, vasilha de peixe E de quem é esse presente? Da Vox Gostou? Então pronto Deixa eu ver Eu, da Agatha, palma Deixa eu ver, Agatha, mostra aqui Cara, que lindinho, né? Que massa Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Abre aqui, Dona Agatha É isso É o meu, é? É, pode abrir, vai Esse aí, o ar Que legal, até ela ganhou o presente Deixa ela abrir, Jasmine Deixa ela abrir, deixa ela abrir Vamos ver Puxa, vai Rapaz, a bicha tem força Ui Vai, vai Vai Balança Ê Pratos Pra dona de casa, né? Vem com os pratos aí dentro Sete? Seis pratos Seis pratos, pronto Tem mais ou acabou? Vem com os pratos Amém.